Música Vamos então a primeira semifinal do GP até 76 quilos Semifinal ainda programada para 3 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso Chamando para cima do ringue, Thiago Michel Música 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 E para enfrentá-lo, Diego Gasparetto Música Atleta já apresentados anteriormente, deste lado, de Belo Horizonte, Academia Elite Kickboxing, Thiago Michel Para enfrentá-lo, da cidade de Curitiba, da Academia Thai Brasil, Diego Gasparetto Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.